Uma boa tarde a todos, uma boa tarde especial ao meu presidente, deputado Carlos Macedo, uma boa tarde à minha deputada predileta no plenário hoje, Tia Ju, ao povo do Estado do Rio de Janeiro e aos servidores que lutam para uma maior transparência nas contas do Estado a favor da criação da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. É um momento de grande dificuldade que passamos na minha amada Itaboraí, no Estado do Rio, no Brasil e no mundo. Hoje venho falar um pouco da minha amada Itaboraí. Aonde a crise chegou primeiro. Hoje não temos hospitais, a UPA funciona precariamente, o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior sem dia que encontra-se com as portas fechadas, a maternidade sem funcionar, a ausência de segurança do efetivo do 35º Batalhão da Polícia Militar, que assola a cidade em violência. Já cumprimento aqui o meu doutor comandante do 35º Batalhão, comandante França, que é responsável pelo patrulhamento da minha amada Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim e Cachoeira de Macacu. Venho hoje falar de uma realidade dura, mas que se Deus quiser, no futuro próximo, junto com os servidores públicos do município de Itaboraí e principalmente com o povo de Itaboraí, há de ter solução o município. Hoje a cidade não tem água, não tem esgoto, não tem creche. Hoje a cidade está com carência de insumos básicos no hospital. Nós não temos merendeira, não temos inspetores de aluno, não temos transporte, onde uma única empresa comanda o transporte da cidade, que é a auto-viação maravilha. Então é tempo de pensarmos no futuro. É tempo de, no ano vindouro, a gente como pré-candidato a prefeito pelo Partido da Mulher Brasileira, um partido recém-criado, como muito bem disse o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, é o 35º partido criado no Brasil e tem também essa numeração o representando. É um partido sem história, mas é um partido com uma criação limpa, aonde a minha presidente, Suede Aydar, desempenhou sozinho, junto com o seu grupo, a criação do Partido da Mulher Brasileira no Brasil. E hoje tendo representatividade em todos os estados. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos constituídos em 77 municípios. Iremos brigar como cabeça de chapa em algumas prefeituras, como vice em outras e como vereadores em todas as 77. Voltou a Itaboraí. Itaboraí, hoje, a gente precisa de um choque na saúde, meu presidente Carlos Macedo. Aonde temos que reabrir o centro cirúrgico, que temos profissionais gabaritados no hospital municipal, servidores públicos efetivos, tanto na enfermagem, quanto na medicina, quanto o pessoal de apoio. Precisamos fazer uma saúde de qualidade que não é verba do município, e sim fundo a fundo, é uma verba carimbada. Precisamos fazer educação de qualidade, aonde a merenda é escassa no município. Precisamos recontratar porteiros, inspetores de alunos. Precisamos da criação de 60 creches para que dê condições às nossas mães e aos nossos pais trabalharem. São mais de 60 creches que impossibilitam que 60% das nossas famílias consigam trabalhar fora, porque mais de 60% das nossas famílias, a mulher é pai e mãe. Elas são responsáveis pela criação dos filhos e pela manutenção da casa. Então, eu acredito num povo de uma cidade carente, aonde na década de 80 nós fomos o pior IDH desse Estado. Estamos caminhando novamente para atingir isso. A criminalidade afeta toda a nossa cidade. Venho aqui falar de um projeto de lei que foi aprovado nessa casa e vetada pelo governo do Estado, que foi o projeto do passaporte para o familiar do preso ter direito a visitar alguém da família quando mesmo tiver cometido algum delito. Não estou aqui favorecendo o preso. O preso que errou, ele tem que pagar o Estado e tem que pagar principalmente a sociedade. Mas no momento que uma família cria um filho ou uma filha, com todas as dificuldades desse mundo, que dá o caminho correto e um menino ou uma menina não deslize, que more em Itaboraí e cometa um crime em Macaé, que cometa um crime em Campos, é muito fácil a sociedade virar as costas para ela e deixar que a marginalidade ganhe mais um parceiro, ganhe mais um agente. é muito mais fácil. Eu sei que o custo do preso é absurdo. Será que é hora de pensarmos em privatizar o sistema prisional do Brasil? Pode ser uma alternativa. Mas acho que o norte não é privatizar, não é darmos mais mordomias à preso. Está nesse plenário o meu presidente da Comissão de Educação, O maior norte que tem que ser dado no Brasil no atual momento é investirmos 50% do produto interno bruto na educação para que daqui a 30 anos não precisamos mais ter presos, não precisamos mais ajudar a família de preso e sim que o Brasil seja autossustentável pela educação, profissionalizando os nossos jovens e tirando eles da marginalidade. Venham aqui pedir ajuda ao secretário estadual de educação. Estarei em reunião com o colégio Moacir Padilha que pegou fogo o ano passado. Esteve aqui nessa casa o CIEP 415 Miguel Cervantes que está com a biblioteca, está com a cozinha, está com a quadra interditada. Meu secretário de educação, ajude Itaboraí, ajude aquela população, é o único colégio de ensino médio no bairro conhecido como Apolo. Wagner Wichter, ajude lá o colégio Dr. Moacir Padilha. É uma reforma que eu sei que não é momento de falar em dinheiro, mas está ceifando um povo que tem que se deslocar hoje de 3, 4 quilômetros de comunidades que são rivais que você não tem direito a entrar nas comunidades em Itaboraí que nós acabamos com esporte, com cultura, com lazer, com arte, com música, com dança. Mas não é diante da crise econômica, não. É da crise da falta de estadista no Brasil. De um governo que pense o Brasil na educação, Conte, meu nobre amigo, para daqui a 30 anos. Mas essa semente tem que ser plantada hoje para que a gente nunca mais atravesse a crise na educação com mais um risco de perder um ano letivo que é irrecuperável na vida de uma criança e de um adolescente. Muito obrigado, meu presidente. Obrigado. Obrigado.